Minha filha, se você me der uma oportunidade Eu vou te mostrar que eu sou o homem da sua vida É o Heitor Costa, paixão do coração Eu vou atirar a flecha do amor no seu coração E a chance de errar é dizer em um milhão É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce e eu assim E toda essa sedução nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca E te deixar louca, 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 louca É que mamãe passou açúcar em mim Por isso que o Heitor é doce e eu assim E toda essa sedução nem se compara com o que eu faço no colchão Com meu jeitinho açucarado Vou botar mel na sua boca E te deixar louca, 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 louca Eu vou te dar beijo molhado Vou te despir com a minha boca Te deixar louca, 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 louca Como é que eu vou dizer adeus Pra mulher que eu pedi adeus A mulher da minha vida Carta aberta para o nosso amor Tô descrevendo com o coração partido Cada letra que eu escrevo parece que dói mais Diz que um tiro vai ser difícil Te ver passando na rua com outra pessoa Que não seja eu Pra que eu pedi adeus Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, não vá embora Vire no saco, seu filho O repertório que tá na boca da galera A qualidade dos seus valenóis Vai, vai Pra que que tu falou pra mim Diz aqui na minha frente Jurou o mundo todo, prometeu, mas foi diferente E agora eu tô te vendo ir Do lugar que tu jurou pra mim Que era pra sempre Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Como é que tira da cabeça Como é que tu quer que eu te esqueça Como é que eu vou dizer adeus Pra pessoa que eu pedi pra adeus Desculpa, eu não tenho a resposta Mas por favor, mas por favor Não vá embora É o HC E o Nádia Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu e que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente Eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Você nem combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Madson, ela pode encontrar alguém melhor Ela pode encontrar alguém pior Mas o HC e o ferinho Ela nunca vai achar Pra bater no paletão Tá falando por aí que tá bem Que já me esqueceu E que já tem um novo alguém Seu erro é achar que tá mentindo bem Sai até beija, mas não me supera Você nem combina com essa galera Pode até tentar de tudo Mas na sua mente eu sou o assunto Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô Se eu tô com novo amor Tô bloqueado, mas não esquecido Sempre pergunta de mim pros amigos Como é que eu tô Se eu tô com novo amor Você não combina com essa galera Tô bloqueado, mas não me supera Difícil de superar Eu quero você pra amar o resto da minha vida É o HC Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção A luz Em direção A luz Pega tuas coisas e vem morar Na minha vida Tu tens cara De tudo que eu sonhei Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens tudo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção À luz Em direção À luz Vire no sax Seu Heitor gosta Qualidade dos seus paredões E ANCD Imoral de Jagovina Quero ser feliz contigo Quero ser teu ombro amigo Tu tens todo Que eu procurei Mas olha nós Às vezes tropeçamos E tem dias Que quase caímos Mas olha nós Nós dois somos humanos Sorrimos Sorrimos Mas também choramos Quero que tudo Seja como antes Nossas mãos No mesmo volante Em direção Em direção à luz Eu sei que tá no começo Se quer confundir eu deixo Só me deixa viver isso aqui Qualquer jeito eu já te amo Só ficando namorando Deixa o coração falar por si Sem comparação Se chega perto e o arrepio É a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Se não durar não tem problema Se não virar amor vira poema Sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Alô, meu parceiro, Johnny, escute o Evans Coladão com o Heitor Costa Estorbe! E Anzedê, o Moral de Jacobina Sem comparação Você chega perto e o Heitor Costa Você chega perto e o arrepio é a primeira sensação Conta pra todo mundo, esconde Pode deixar nosso caso sem nome Joga baixinho Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Como sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Puxa e a dez eu perco Se não durar não tem problema Ai, 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 ai Se não virar amor vira poema Ai, 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 ai Como sem namoro você rouba a cena Qualquer beijo doce tem gosto de cinema Mesmo sendo pouco tá valendo a pena Ai, 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 ai Se tem sentimento não tem diferença Aqui a sofrência é garantida Que não lembra de mim Que já me esqueceu que coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas na minha noitada Pro meu celular vibrar Com a notificação suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais É outra me beijando Do jeito que os paredões gostam Do jeito que os paredões gostam meu filho É a qualidade dos seus paredões É o HC Poxa, desce Puxa, desce Era tu que tava falando por aí Que não lembra de mim Que já me esqueceu Que o coitado sou eu E que não tem mais volta Foi só um story meu Beijando outras bocas nas minhas doitadas Pro meu celular vibrar com a notificação Suar de madrugada Já imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra mim Que não aguenta mais eu pra mim beijando Imaginou se vaza Esse áudio teu chorando Querendo voltar pra Heitor Que não aguenta mais eu pra mim beijando Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Eu só trocaria você por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você A qualidade dos seus paredões Pra tomar caixão Eu só te trocaria por outra de você Hoje cedo de manhã Antes de sair pro seu trabalho Você tava com meu celular Buscando provas pra provar que seu instinto não tava errado Me diz aí se encontrou Alguma mensagem suspeita Um print ou um áudio Qualquer coisa que alimente a paranoia da cabeça Ciumenta Deixa de besteira Eu só te trocaria por outra maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você Só se fosse uma maluca Mesma medida, mesmas curvas Resumindo aê Eu só te trocaria por outra de você Quero dizer Pra você Que eu estou aqui Que eu estou aqui Olha É sério Te quero Você é tudo que sonhei pra mim Quando eu te conheci Você era uma menina Hoje você é A mulher mais linda Desse universo Amor Amor Da minha vida Te quero Minha menina Amor Da minha vida Te quero Minha menina Quero dizer Pra você Que eu estou aqui E eu estou aqui E eu estou aqui Desse universo Desse universo Amor Amor Da minha vida Te quero Minha menina Amor Amor Da minha vida Te quero Minha menina 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 Agora quer virar do avesso Quer mudar do fogo pro gelo Do nada resolveu prestar Começou, vai terminar Acendeu, tem que apagar Se molhou, tem que enxugar A gente se usa, é o contrato É fazer o certo depois que me acostumou no errado Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Deixa eu ir aí me machucar Arrumar B.O. pro coração Se eu vou fuder, eu me fuder Meu tesão quer nem saber se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Se vai me amar ou não Vai ser o primeiro final de semana Que ela vai sair solteira A noite não alisa, os cara não perdoa Uma boca dando bobeira Ainda mais com álcool na cabeça Pra ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Música A ela não se entregar pra o primeiro que chega E acordar sabendo que fez besteira Eu vou ter que engolir orgulho Esquecer briga, esquecer tudo em uma ligação Mudar seu rumor Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de bater boca A gente bate cama Essa noite toda Pra você não sair de casa Com muita raiva e pouca roupa E de cabeça quente E de cabeça quente E de cabeça quente Agir e fazer injustiça com a própria boca Porque cê não vem pra casa Sem briga, sem raiva e sem roupa E ao invés de cabeça quente E ao invés de bater boca Henrique na viola Henrique na viola Essa música aqui, meu filho Até quem não sofre, sofre Mais um fim de semana Os bares de cabeça quente Os bares lotados E eu tentando ligar Meus amigos ligando E eu aqui te esperando E você onde está Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Beija tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar O teu olhar fixamente O teu olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Que nessa noite vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim Eu vou saber O que eu tô fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim Vamos tomar uma, meu filho Eu tenho aqui na minha frente O seu rosto Vejo a tua boca Mas não posso te beijar O teu olhar fixamente O teu olhar fixamente Me vigia De uma fotografia Eu coloquei a melhor roupa Eu coloquei a melhor roupa Pra te ver Mudei meu corte de cabelo Pra te impressionar Mas já saquei Mas já saquei Que nessa noite Vai chover Bem no meu olhar Só preciso de um olá Só preciso de um olá Ou alô Coisa assim Porque assim Eu vou saber O que Heitor tá fazendo aqui Imprevistos acontecem Meu coração não te esquece Faça o seu lembrar de mim